Chegaram moleque, chegaram e olha onde a gente veio aqui moleque Perdemos as motos, mas ganhamos o rolê no carro de drift Agora eu vou pilotar, vou mostrar pra vocês Você vai pilotar, eu não vou Por que? Porque eu não tenho tanta habilidade Hoje, ô Mike, você nunca fez drift comigo né Mike? Só uma vezinha Uma vez Naquele carro ali ainda Foi meu Ele mesmo Hoje, vocês vão ver como que o pai toca irmão Ai meu Deus Hã? Fala Bruno Já tá convidando os amigos Já, mano, vai dar rolê moço até de noite, cara Tem pneu pra isso Tem pneu Ué, perdi minha moto, mano O máximo que você vai fazer é perder o carro Minhas bobinas tá aqui, então eu tenho total direito, mano Bom, depois de ter perdido as motos A gente veio de Uber até aqui na Speedway, rapaziada Mano, nada melhor que chegar Já vamos sequestrar o carro do Bruno Barr Um pouquinho Mano, tipo assim, a vida Acontece, cara É feita de coisas que às vezes a gente não espera Isso E hoje já estamos com o imprevisto aqui, ó Do carro do meu amigo Bruno Barr Nego, vou querer Não, não vem não Eu sou o primeiro Nego, vem cá Não forte não Quer fazer drift? Eu tenho um Quero Quer fazer drift? Eu tô com fome Nego, você vai fazer um drift comigo depois? Vai Mano, a vida é louca, velho Às vezes nós tá lá, sem moto, e agora nós tá aqui com o carro Mas estamos sem moto ainda Em Balneário estamos Eu prefiro aqui do que jurarei Eu também Balneário, preferimos você Uhul Meu amigo Bruno Oi Vai salvar nós hoje, hein? Bora Balneário Balneário Graças a Deus, a gente tem amigos E que amigão, hein, mano Olha onde a gente fica hoje, véi Olha isso aqui, mano Olha essa vista, véi Em Balneário, Camboriú Ó, tô falando isso aqui pela minha esposa A gente não é muito de morar em apartamento A gente não gosta Mas, amor Se for pra vir pra morar aqui desse jeito Eu topo Olha isso, amor Que lindo Mulher, cara Perdemos as motocas hoje Não tem aonde a gente ficar, né Na verdade, não tinha Bora, olha onde a gente tá, tio Balneário Camboriú, tio Ai, moleque do Ainda bem que não é perdão as motocas Senão nós não iríamos vir aqui Mano, olha que lugar fantástico Tem uma jacuzzi aqui Nós vamos encher ela de água quente daqui a pouco Mano, lindo lugar, tio Lindo Nervoso